Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e dá chegando o Natal, né? Semana que vem já, Natal, ano novo aí, acabando o ano e parece que esse Natal aí não vai ser muito bom para algumas pessoas. É, vai ser um Natal aí um pouco enxuto. Bônus natalino milionário para funcionários da Alesp é suspenso. Sim, o Tribunal de Justiça lá de São Paulo, o TJ São Paulo, concedeu ali uma liminar para a suspensão então de um bônus natalino no valor total de 10 milhões de reais. E essa verba seria paga ali aos funcionários da Assembleia Legislativa lá do Estado de São Paulo, a Alesp, nesse mês de dezembro, né? Nesse mês de Natal aí, festas de fim de ano. E essa liminar acatada foi protocolada lá por Rubinho Nunes, do MBL. É, olha o MBL aí. É, 10 milhões de reais do seu dinheiro, né? Do seu dinheiro e do seu imposto, do dinheiro público que iria para a Alesp, pro pessoalzinho lá, curtir, né? O final de ano, Natal, Ano Novo aí, as festas de fim de ano. E continuando aqui, a gente sabe, né? Que o prefeito Marcelo Crivella, lá do Rio de Janeiro, ele não gosta nem um pouco da Rede Globo. Política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no Carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o Carnaval. Isso tá errado. E parece que a justiça lá do Rio de Janeiro, ela não quer que o Crivella não goste tanto assim da Rede Globo. Tem que odiar só um pouquinho. Só um pouquinho, só. Justiça proíbe Crivella de barrar jornalistas da Rede Globo. E essa foi uma liminar ali do Tribunal de Justiça lá do Rio. É, e proibiu o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de barrar, então, os profissionais da Rede Globo em eventos ali abertos à imprensa. E essa liminar foi concedida lá pela juíza Alessandra Cristina Tufesson, a pedido ali da própria Rede Globo. Determinada ainda que o município dê aos profissionais da emissora todas as informações que forem divulgadas à imprensa de modo geral. E a multa, né, se caso a prefeitura ali, o Marcelo Crivella, não quiser conceder, né, nenhum lugarzinho pra Rede Globo, ela tem que pagar ali 10 mil reais caso descumprir. Mas, bom, pensa comigo. A justiça, ela não deixou o Crivella vetar a Globo nos eventos, mas não disse nada ali sobre não responder as perguntas da emissora. Eu mostrei pra vocês um tempinho atrás aqui no canal sobre a Folha de São Paulo. É, o Bolsonaro não queria a Folha de São Paulo lá no governo e tudo, não queria que comprasse os jornais e nem tivesse nada da Folha de São Paulo no governo. Mas não, não deixaram que isso acontecesse. E a Folha de São Paulo é obrigado a estar lá no governo e o governo é obrigado a ler esse jornal. É, é assim que funciona. A Rede Globo, pelo jeito, é a mesma coisa. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista pra vocês e vários políticos também pensam assim. É impressionante. Não, não tô enganado, não. E o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele celebrou uma coisa aí muito importante, é, pras pessoas que precisam, é, extremamente importante, é, muito bom, é, mostrar isso aqui. Muito bom acontecer isso aqui. É, até, coisa que até esquerdista comemora, é, coisa que esquerdista fala, ó, odeio o Bolsonaro, aquele governo, mas vai correndo, né, pegar esse, isso que o Bolsonaro tá dando porque eles gostam, né, eles gostam muito. Bolsonaro, ele celebrou, então, o maior repasse na história do Bolsa Família. O governo federal, então, vai desembolsar, ali, mais de 5 milhões de reais, nesse mês, no pagamento da parcela do 13º salário do programa Bolsa Família. É, em mensagem publicada lá no seu Twitter, o Bolsonaro, ele falou bem assim. O repasse acompanha, ali, o valor de dezembro, ou seja, neste mês. No total, terão, ali, mais de 5 bilhões de reais distribuídos para mais de 13 milhões de famílias de baixa renda, em todo o Brasil. Em especial, lá no Nordeste, sendo o maior repasse já realizado na história do programa. É, e vale lembrar que a esquerda falava muito que o Bolsonaro iria cortar o Bolsa Família, que iria acabar com os pobres, é. O 13º salário está sendo possível, dentre outras razões, graças às melhorias na gestão do programa, que tem focado, ali, principalmente, no combate às fraudes. O dinheiro deve ir para quem realmente precisa. É, realmente, o dinheiro tem que ir para quem precisa, isso é fato. É para isso que existe o programa. Não aquele caso que eu mostrei para vocês há uns dias atrás, que um pessoal aí que tinha até piscina em casa, tinha dois carros, mansão, um monte de coisa, recebendo o benefício, né, cara? É um soco na cara de quem realmente precisa desse benefício aí, ver uma coisa dessas. É, tem uma outra, uma outras pessoas aí que eles precisam também de dinheiro. E agora eles precisam mais do que nunca, né? Parece que estão falindo. Depois de perder, Boquinha, a CUT, em crise, vai reduzir salários dos seus funcionários. Bom, parece que está ficando um tempo um pouco escuro ali para a CUT, a central única dos trabalhadores. Quer dizer, trabalhadores que não trabalham. Ela declarou ali uma nota oficial, que atravessa ali uma crise causada pelos governos de Temer e Bolsonaro. E a entidade, ali, prometeu, então, para pagar as contas, né, uma redução de 20% a 25% no salário dos seus funcionários. E sem imposto sindical, né, a CUT ali está no vermelho e atravessa a pior crise da sua história, depois de perder a sua maior fonte de arrecadação de verba, que era o governo esquerdista no poder do Brasil. A CUT ainda salientou que no Brasil, todo movimento sindical atravessa uma crise. Vale lembrar que outro que está passando, né, outro movimento que está passando por uma crise, né, a falta da graninha, a falta do dinhinho, né, sem ele é difícil sobreviver, né. Criticam tanto o capitalismo, mas não vivem sem dinheiro, né, sem o capital. O MST teve que até abandonar aí umas ocupações e tudo, porque faltou verba para comer e esse monte de coisa. É, fazer o quê, né. Bom, pessoal, agora para finalizar o vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês um vídeo onde o Bolsonaro dá entrevistas, ele concede todos os dias aí, lá na frente do Palácio da Alvorada, entrevistas aos jornalistas. E se você prestar bem atenção, você vê ali perguntas bem fúteis até dos jornalistas, eles perguntam coisas ali para tentar induzir o Bolsonaro ao erro, ele responder algo e eles lá na matéria fazer as suas notícias, suas mentiras, esse monte de coisa. É triste ver o nível que chega a alguns certos jornalistas. E graça, o senhor vai conceder graça? O senhor vai conceder graça? Presidente, o senhor pode explicar... Não está excluído, então, presidente. O senhor fez um tweet hoje. O senhor pode explicar o tweet? Explica. Essa comparação que o senhor fez. Interpretação de texto, é a primeira aula da faculdade. Mas o que o senhor quis falar com isso? O senhor quer dizer... O que o senhor quis dizer com esse tweet? Eu preciso dizer para você. O senhor acha que a gente já está no caminho da Venezuela? Para a gente não falar nada errado, presidente. Explica para a gente. Interpretação de texto aí. Presidente, a gente precisa que o senhor esclareça. O senhor acha que está relacionado... O caso que acontece hoje em Roraima pode se repetir na mística? Interpretação de texto, eu não falei nada. Eu tenho crédito nas minhas mídias sociais, eu não invito opinião. Deixa o som, deixa o som. O que está acontecendo? Eu botei quatro minutos, está acontecendo. E qual é a sua opinião? A minha opinião é a minha. O senhor é presidente. Eu não sou jornalista. Valeu. Presidente, supernova CPMF. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí. Traga mais pessoas para se inscrever no canal, porque vai só ajudar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. E até mais. Falou, falou, falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal